Se o seu computador está com dificuldades para acessar uma conexão Wi-Fi, siga este vídeo para saber como resolver. Mova seu sistema mais próximo do seu roteador ou ponto de acesso. Clique no ícone do Wi-Fi na barra de tarefas, verifique se o Wi-Fi está ativo e se o modo avião está desligado. Se disser que o Wi-Fi já está conectado, desconecte, aguarde um momento e depois reconecte para tentar acessar a internet. Você também pode verificar a lista de redes Wi-Fi disponíveis e ver se uma conexão diferente funciona. Redefinir a rede tende a resolver a maioria dos problemas. Abra o melo Iniciar, vá para Configurações e selecione Rede e Internet. Clique em Configurações de rede avançadas e depois em Redefinição de rede e clique no botão Redefinir agora. Clique em Sim para aceitar a ação e aguarde seu computador reiniciar. Isso pode levar até 5 minutos enquanto as configurações do sistema estão sendo redefinidas em segundo plano. Após reiniciar, veja se isso resolveu o problema. Você também pode tentar o Solucionador de problemas de rede do Windows. Clique no menu Iniciar e vá para Configurações. Selecione Sistema, olhe para baixo até Solucionar problemas e expanda. Clique em Outros solucionadores de problemas e execute a opção Rede e Internet. No menu Pop-up irá aparecer com ações recomendadas a serem realizadas em ordem. Siga as instruções para cada etapa, pois o Windows irá guiá-lo. Experimente o moldem e o roteador, pois eles podem ser a causa do problema. Inicie o seu roteador Wi-Fi desligando-o e removendo o cabo de alimentação dele. Aguarde 10 segundos e em seguida recoloque o cabo de alimentação e ligue o roteador novamente. Após todas as luzes indicadoras acenderem completamente, tente se reconectar à internet. Use um cabo Ethernet para conectar diretamente à sua rede em vez de usar uma conexão Wi-Fi. Se isso não funcionar, é provável que o seu moldem ou roteador seja o problema. Para confirmar isso, compartilhe sua rede de celular para tentar conectar seu computador à internet. Se você conseguir se conectar online dessa forma, muito provavelmente o problema está no seu moldem ou roteador e pode ser preciso substituir o equipamento. Você deve atualizar o seu driver de rede Wi-Fi, mas irá precisar de acesso à internet. Use um cabo Ethernet para conectar seu sistema à rede. Se você não tiver um, vai ter que baixar o driver em um segundo sistema e usar um pendrive para transferir o arquivo para o sistema sem internet. Quando conectado à internet, vá para del.com.br barra suporte e identifique o sistema afetado usando sua etiqueta de serviço. Clique em Drivers e Downloads, verifique o sistema operacional do computador e no campo Categoria, selecione Rede Ethernet sem fio. Na lista apresentada abaixo, procure o driver Wi-Fi e faça um download. Assim que o download for concluído, vá para a pasta Downloads. Se estiver usando o sistema secundário, copie este arquivo para o pendrive que mencionamos e transfira-o para o sistema afetado com problema de Wi-Fi. Agora, com o arquivo do driver baixado no sistema afetado, execute-o e siga as instruções na tela para concluir a instalação. Alguns contadores podem oferecer a opção de reparar. Após o processo ser concluído, clique em Finalizar e depois em Fechar e teste sua conexão com a internet. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco através dos canais aqui na descrição ou no comentário fixado. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil!